Tudo começou num sonho, mas hoje eu tenho certeza, vamos lotar o Barradas, pois sou avalanche rubro negra, sempre é coando o meu canto, torcendo pro meu leão, avalanche rubro negra, é torcida, é vibração. Boa noite galera, salve salve, aqui é Américo Chamusca, direto da estúdio avalanche rubro negra, vim falar um pouco hoje do amistoso do Vitória com o Bahia de Feira, isso aí, tava um pouquinho gripado, ainda tô um pouquinho gripado, fui hoje mais cedo no hospital, tô com uma injeçãozinha, tô aqui preparado pra fazer os vídeos, tá bom? Tava uns dois dias, três dias, não me lembro muito, sim, fazia, agora voltei, curta, compartilhe, se inscreva aí galera. Galera, o Vitória ficou no empate, 2x2 com o Bahia de Feira, na tarde deste sábado, o amistoso disputadíssimo, no Barradão, né? Os gols da atividade foram marcados por Tiago Lopes e Zé Hugo, pelo rubro negro, Canela e Felipe fizeram para o Trimidão. O amistoso foi de portões fechado para os torcedores e a imprensa e o Vitória não divulgou a escalação dos titulares utilizados. Segundo o clube, durante a atividade, o técnico Léo Condé utilizou todos os jogadores, os 22 jogadores relacionados, né? O Vitória agora volta a seguir a rotina de treinamentos até a estreia da Série B, marcado para o dia 16 deste mês. O jogo vai ser contra a ponta e preta no Barradão, às 18 horas. Vamos que vamos, vamos lotar galera e a estreia do leão vai ter que ser, vamos lotar e fazer festa para mostrar que vamos vir forte, viu? Outra coisa, fumaça se machucou, eu estava esperando muito desse menino, espero que ele não me deixe triste. Se machucou, parece não ser nada grave, parece se machucou, parece não ser nada grave. Todos os jogadores foram ousados, foram, mas foram três tempos de 30. Não foi um tempo, entendeu? Foram três tempos de 30. Então, por isso que poderam usar todos os jogadores, entendeu? E, infelizmente, fumaça teve uma lesão, espero que não seja grave. E um levante bom jogar, vamos menino. Então, abraço galera, é isso aí, vamos leão. Estamos firme e forte, abraço e feliz semana santa a toda a família. Amém. Tchau. Tchau.